O espírito natalício chegou à Vila de Óbidos. Dezenas de pessoas e crianças reuniram-se para receber o Pai Natal e, claro, ver o momento de magia das luzes de Natal. Este ano vamos ter muita animação, de resto como é hábito, no Vila Natal, mas procurando cruzar um património que temos, que é a história, com artes circensos, com muita diversão a partir das duas pistas de gelo como novidade. Este ano tínhamos apenas uma, com eventos e jogos muito marcados pela década de 80, procurando reviver esse passado nas gerações que hoje estão um pouco menos novas, mas que repassar essas tradições e esses jogos também para os mais novos. E aproveito desde já para entrarem neste espírito de magia que existe em muitos pontos do país, mas que não é igual àquele que temos em Óbidos nesta Vila maravilhosa, que só o ambiente em si nos convida a visitar, a contemplar, a serenizar e a viver, de facto, isto com muita intimidade. Óbidos Criativa é uma empresa, o que é que faz aqui em Óbidos agora nesta época? Nesta época a empresa municipal organiza eventos e nesta época em particular o Óbidos Vila Natal, é um evento que procura ter animação de Natal, trazendo aquilo que são os episódios épicos desta época, o percépio vivo, animações e aquilo que nós procuramos é fazer animação para toda a família que possam durante este período desfrutar em paz, em sossego, num ambiente mágico, como é o caso do Castelo de Óbidos. Para este ano, surpresas é que estão programadas? Temos muitas surpresas, desde logo esta iluminação de Natal, que foi um período épico e mágico, mas vamos ter uma roda gigante pela primeira vez, que vai ser absolutamente fantástico. Vamos ter uma pista de gelo natural e sintética, porque normalmente as condições climáticas não nos permitem ter uma pista de gelo durante todo o tempo do evento, uma pista de gelo sintético. A animação vai ser diferente dos outros anos, vamos ter espetáculos absolutamente fantásticos, fabulosos, uma discoteca a lembrar os anos 80, em que vamos recordar as músicas daquele período. Vamos ter toda esta iluminação, vamos ter um conjunto de espetáculos e divertimentos, jogos que eram típicos e próprios dos anos 80, nas consolas mais pequeninas, e vamos ter oportunidade de jogar em formatos muito maiores, tabuleiros gigantes. O Espírito de Galício significa quase tudo aquilo que nós representamos. Eu acho que ao fim de 20 anos nós não gostamos muito de falar em causa própria, tentamos sempre sentar esse tipo de perguntas, mas aqui é inevitável associar aquilo que nós somos. Nós somos um projeto da família para as famílias e então acho que esta época de Natal não poderia estar, não encaixava melhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, da forma como nós somos e estamos na sociedade. Melhor que esta época não há para nós, é só isto, é das coisas mais bonitas que nós vivemos. Sim, partilho totalmente do que o Nelson disse. Aliás, nós felizmente temos a mesma base de educação, os nossos pais são responsáveis por isso mesmo, tentamos passar isso mesmo para os nossos filhos, essa é a nossa responsabilidade agora. Eu acho que já estamos a fazer um bom trabalho, penso eu. Mas é muito, eu acho que é muito interessante. E ao longo de todo o ano perde-se um pouco este espírito que se vive agora nesta época de Natal. As pessoas são um pouco mais sensíveis, lembram-se mais umas das outras, a não esquecer que o resto do ano também é necessário isso mesmo. Temos de lembrar mais da luz. Mais, muito mais da luz. Na realidade, nós temos o privilégio de poder fazer aquilo que mais amamos e através da música passar mensagens, utilizar este veículo até chegar às pessoas. Para nós é um privilégio tremendo. Temos vindo a conseguir, sem dúvida, utilizar a música nesse sentido, não só participando nas causas mais nobres pelo país, mas sobretudo queremos passar uma mensagem para todos, e ainda mais desta época, que não se esqueçam que podem olhar para a pessoa do lado e dizer que gostam muito dela. Acho que acima de tudo é importante dizer às pessoas que estão à nossa volta que gostamos muito dela. Agora com o baú das recordações aberto, só tem de entrar neste espírito mágico. Tchau.